Esporte Hoje TV, oferecimento Cicobi Copacred, apoiando o CAP no Campeonato Mineiro. Alphaville, restaurante e lanchonete, mais qualidade pelo melhor preço. Julinho Pinturas, a sua melhor comunicação visual. Laticínios Formosa, mais qualidade na mesa de sua família. Gráfica Real e Jornal A Gazeta. Mais de meio século trabalhando por patrocínio. Amigos da TV Hoje, Rede Hoje, aquele abraço, estamos chegando com o Esporte Hoje TV. O Atlético Patrocinense joga neste sábado contra o Vila Nova de Nova Lima no estádio Pedro Alves do Nascimento. É um jogo decisivo para as pretensões do CAP, tanto em manter-se na primeira divisão em 2019, quanto se classificar para a próxima fase da competição. Os treinamentos foram realizados mais no estádio Daniel Caldeira, mas também no Pedro Alves do Nascimento. O técnico Wellington Fajardo sabe que jogar em casa não é sinônimo de facilidade. Os times são muito parelhos e eu qualifico o time do Vila na prateleira de cima do campeonato. Um time muito bem treinado, um time que já tem um ano que o treinador, isso é muito importante, manteve o treinador, isso facilita muito o trabalho. Então vamos ter muita dificuldade. Em momento nenhum a gente está nos iludindo, achando que vai ser uma partida fácil, vai ser uma partida muito difícil, a gente vai precisar muito do apoio da torcida. A torcida sabe da importância desse jogo, que é um jogo bastante decisivo e nós temos certeza que ela vai apoiar do primeiro até o último minuto para a gente conseguir um resultado que a gente almeja, que é a vitória. E sempre respeitando a equipe do Vila, que a gente sabe que é uma grande equipe. E a gente tem notado uma tendência nos times que jogam fora de casa, diferente do Cruzeiro e tal, mas os times medianos, no caso do nosso, do Vila Nova, a gente tem notado que o time quando ele joga em casa ele tem que partir para o jogo, tem que propor o jogo. E quando joga fora, joga todo mundo recuado, é um problema, né? Exatamente, se você pegar em termos de percentual, igual você citou muito bem, Cruzeiro Atlético América, eles têm um percentual de vitórias em casa de uma média de 70%. Mas o time do interior em casa, ele já cai em um percentual de vitória quase de 50% a 50% de derrotas, entendeu? Então, assim, são sempre jogos difíceis porque a maioria dos times são treinados, do interior, são treinados para jogar reagindo, né? A maioria das vezes é treinar reagindo, porque não está acostumado a propor o jogo. Normalmente é assim. E encontra dificuldade, porque aquele que reage, que está jogando como adversário, ele está sempre fazendo o jogo que ele está acostumado a fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o time do Vila é um time muito perigoso, é um time que joga com muita velocidade do meio para frente, um time que está sendo bastante estudado por nós desde segunda-feira, sabemos que não vamos encontrar facilidade, mas será de suma importante a vitória, porque a gente vai dar um passo bastante importante. O futebol está muito nivelado e as equipes, quando vão jogar fora de casa, talvez por não ter uma grande responsabilidade de buscar a iniciativa do jogo, faz com que a equipe da casa saia mais para o jogo, eles se defendem muito mais e com isso os espaços diminuem. A gente vê dentro da competição que a maioria dos jogos fora de casa, as equipes têm sido bem sucedidas, então não tem nada de fácil, nada de obolva, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande guerra dentro de casa. A expectativa é boa, né? A gente teve uma semana boa de trabalho, até mesmo pelo bom resultado que a gente conquistou lá em Poços de Caldas, a gente sabia da importância do jogo, o professor Fajardo veio, colocou sua filosofia de trabalho, a gente já conseguiu assimilar, e agora é outro jogo decisivo para nós, agora em casa, perante o nosso torcedor. Então, igual eu falei antes, a gente trabalhou bem, focou bem durante a semana para que a gente possa chegar amanhã, fazer um bom jogo e conseguir o nosso objetivo, que é os três pontos. Eu tenho que essa semana, por exemplo, você pediu para as emissoras não gravarem as bolas paradas e tal, porque talvez pode ser que esse seja um trunfo. A questão da bola parada é uma coisa muito específica, né? É uma coisa que só de você olhar, a pessoa grava, hoje a comunicação hoje é muito grande, os veículos de comunicação são muito grandes, a pessoa pode estar com o celular aqui e grava a jogada, então a gente toma esse cuidado, porque a gente fica atento também quando a gente vai jogar com o time adversário, a gente estuda o vídeo, já estudamos, já sabemos onde que o Vila bate, as jogadas. Quanto a Caldeza foi assim. Quanto a Caldeza foi assim, exatamente, exatamente. E você vê que quanto a Caldeza nós conseguimos fechar os espaços, não corremos risco. Então, assim, o futebol hoje é muito estudado, diferente de antigamente, onde os jogos iam ser decididos em um fator surpresa, hoje não tem surpresa nenhuma mais não, todo mundo tenta fechar os espaços, fechar as jogadas principais do time adversário para conseguir as vitórias. O professor Vajado sabe da importância da bola parada hoje, né, e procurou durante toda a semana enfatizar bem, focar bem, para que se a gente tiver uma bola parada, tiver uma oportunidade, a gente tenha a qualidade ali, a calma para poder fazer os gols. Principalmente nesses jogos, né, de primeira divisão, a dificuldade é muito grande, né. Tu pode pegar até um time que pode não estar bem na tabela, mas é um time que tem qualidade, a gente já pegou a prova do democrata aqui, né. Então, a gente sabe que muitas vezes é uma, duas chances no máximo que a gente vai ter. A gente tem que estar bem tranquilo, bem focado, para que quando surgir essa oportunidade a gente possa fazer em gols. Pois é, e o Atlético Patrocinense baixou o preço dos ingressos e deu resultado nas vendas antecipadas na quinta e na sexta-feira. O vice-presidente Valtinho conta para a gente como é que está esse esquema aí. As vendas dos ingressos continuam intensivas na tarde de ontem, né, e hoje muita procura do ingresso, a diretoria se reuniu, baixou o preço dos ingressos, né, a meia entrada 15 reais, a inteira 30 reais, nós acreditamos com esse valor, a gente vai dar oportunidade para mais torcedores virem prestigiar o CAP. A nossa partida mais importante do campeonato é essa partida aqui contra a equipe do Vila Nova, porque depois a gente sai contra o Uberland e contra o Boa, por isso, para as nossas pretensões de conseguir mais os três pontos aqui, o apoio do torcedor é muito importante. E nós contamos com esse apoio, que o torcedor vá ao estádio, venha ao estádio, Pedro Alves, né, e ajude-nos a vencer essa partida, porque aí sim nós iremos dar um grande passo para manter na primeira divisão do ano que vem. Os portões do estádio serão abertos por volta das 14 horas, né, nós estaremos com os portões abertos, e o estudante e o aposentado vai ter uma entrada especial para eles, porque lá serão identificados com as carteiras de estudantes e, respectivamente, de aposentados. E aí o dia inteiro também terá as outras catracas, né, então a diretoria estará abrindo os portões por volta das 14 horas. A gente pede ao torcedor que vem mais cedo um pouco para se acomodar, né, para quando começar a partida já está tudo ok com o trabalho de portaria, trabalho de bares também funcionando, né, a gente teve, tivemos uma reunião ontem com a polícia militar, né, já está todo definido o esquema de segurança, os seguranças dentro do estádio já estão contratados também, então, ou seja, já está todo mobilizado, tudo organizado para essa partida contra a equipe do Vila Nova. Eu acho que o presidente fez a sua parte, acho que muito foi cobrado em relação a isso, com o ingresso hoje um pouco mais baixo, faz com que talvez o torcedor, ele se reanime novamente, e possa nos incentivar no jogo de sábado. Eu tenho certeza que vai estar cada cheia, a cidade de Patrocínio vai entender esse momento também, vai entender que hoje é um momento especial para a cidade, um momento especial não só para nós jogadores de ir para o clube, mas para a cidade no todo, e se a gente conseguir esse primeiro objetivo, aí faz com que os anos seguintes, esses espetáculos continuem acontecendo, com jogos com times grandes, talvez até para uma classificação para a Série D, eu acho que se a gente desse o primeiro passo aí, com o apoio do nosso torcedor, vai ser de suma importância para nós. É verdade, um jogo em casa, querendo ou não, ainda está faltando a gente fazer um jogo bom em casa, dar aquela deslanchada, ganhar com tranquilidade, a gente sabe que é um jogo difícil, mas a gente também sabe da importância dos três pontos, então a gente vai em busca desse resultado. O atacante Leozinho do Vila, diz que uma vitória em patrocínio, será fundamental para as pretensões da equipe. Vemos que uma vitória amanhã, nos dá um oxigênio muito grande, para que nós possamos prosseguir e alcançar o nosso objetivo, que é classificar primeiramente, e depois, quem sabe, o Vila chegar a surpreender, e chegar onde muitos não acreditavam. O cap deve ter Neguete, Ângelo, Juninho, Diego Borges e Danilo Tarraxa, Bruno Moreno, Mário César, Leomir e Diogo Peixoto, ou Juninho Arcanjo, Ademir e Marcelo Regis, ou Tiago Brito, ou Matheus Mendes. O técnico Ito Roque, deve escalar o Vila Nova com Renan, Marcelo Tchê, Gustavo, Rafael Vitor e Maninho, Otávio, Paulo Vitor, Mazagão e Leozinho, Carrara e Dudu, ou Filipinho, ou Pinguim. O árbitro do jogo, será o Anderson Alves de Souza, auxiliado por Marconi Albert Vieira, e Leonardo Henrique Pereira. É isso aí amigos, continuem ligados aqui nos canais da TV Hoje, Rede Hoje, e se inscreva, para você receber sempre as notícias em primeira mão. Um abraço e até o nosso próximo encontro.